Olá pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Cosme do canal Pintura Automotiva Super Dicas canal que sempre leva dicas de pintura automotiva para rapaziada e eu estou aqui hoje com o Felipe de Kissamã, do norte do estado que vem fazer o curso presencial. Primeiramente, antes de conversar com o Felipe eu vou mostrar para vocês aí as coisas que ele fez aqui no curso e na sequência ele vai dar o parecer dele com relação a tudo que ele aprendeu aqui para que sirva aí de referência para você que também está querendo aprender, tá ok? mas primeiro vamos ver aí as artimanhas que ele fez aí você já está vendo uma peça maravilhosa aqui, que foi ele que pintou mas vamos ver como é que ele fez isso fica aí até o final para que você tenha as informações necessárias para você que está interessado em aprender a pintura automotiva, valeu? Vamos lá! E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 mil e aí E aí E aí Eu venho E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso aí, rapaziada Vocês estão ouvindo um ruído aí, um barulho aí Mas é que aqui a família é grande pra caramba Tem criança brincando, tem vizinho brigando Por causa de futebol Discutindo por causa do Flamengo e do Fluminense Tem de tudo aqui no bairro, entendeu? Então aqui é JJ, é geral junto Estou aqui de certificado, Felipe Felipe, vê se está legal Mostra para a rapaziada aí Seu nome está certinho? É isso aí, rapaziada Se quiser um certificado, na descrição do vídeo E aqui não é só certificado não Aqui tem resultado É isso aí, não é só papel não Então, quem estiver interessado no curso, pessoal É na descrição E o meu sobrinho vai fazendo aí o som de fundo Com o gritinho dele Valeu, estamos juntos misturados Fiquem com Deus Valeu E aí 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 E aí